Cê é pegada de vaqueiro E faz tanto tempo O seu nome eu não sei se ainda tenho mais lembro Anda em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu vou perdendo O tempo tá morrendo Nasceu a escada do tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Arriscar o mal que eu ia ganhar E quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Mateus Mix Quem aqui não tem uma ex Quem aqui não tem uma ex Nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Joga um olhinho Joga um olhinho Vamos pra dividição Cê tá envenenado Isso é pegada, é pegada de vaqueiro Oi Hã equity Puxa Joga um olhinho Puxa Joga um olhinho Joga um olhinho Joga um olhinho Joga um olhinho Joga um olhinho